Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Patrícia Moraes. Sempre com atrações imperdíveis que eu e minha equipe separamos pra você. Olha só quanta coisa legal! Patrícia Moraes foi conhecer o universo da fitoterapia e seus benefícios pra saúde e pra estética. Também um bate-papo muito divertido com Luiz Bat, o menino de ouro da Band. E por fim, uma matéria emocionante sobre o incrível balé de cegos. Simplesmente sensacional! Tudo isso no programa Patrícia Moraes, que só está começando! Eu fui conhecer os benefícios da fitoterapia para a nossa saúde e beleza. Num bate-papo muito interessante e repleto de dicas com o especialista André Rezende. Acompanhe! Oi gente! Começando o programa Patrícia Moraes, hoje ao lado de André Rezende, que é fitoterapeuta e naturopata. Ele vai dar algumas dicas muito importantes pra sua saúde e pra sua beleza. Tudo bem, André? Prazer! Prazer estar aqui com a gente. O que você vai ensinar pras meninas de casa hoje? Pois é, olha, você que tá aí em casa, tá? Pega a canetinha e papel na mão, nós vamos ensinar um chazinho pra emagrecer, pra combater o envelhecimento, artrite, artrose, reumatismo e muito mais. Já pegou a canetinha? Então vamos lá? Vamos lá! Quero aprender também o que eu vou fazer em casa, André Rezende. Obesidade é uma coisa muito séria, tá? O mundo hoje é obeso. O nosso país já é o quinto em obesidade no mundo. E obesidade, gente, precisa ter cuidado, porque obesidade não é só uma questão de estética, não. Várias doenças são provocadas pela obesidade. Doenças do coração, diabetes, obesidade mata. É a doença que mais mata no mundo, tá? Então você pode combater isso. Ó, esse chazinho, essa combinação de ervas, elimina as toxinas, emagrece. Ó, chá bom pra todos, que é uma combinação de ervas e frutas. Um punhado. Fucos. Esse aqui, ó, fucos. Ele ajuda no processo de emagrecimento. Além de emagrecer, ele ajuda também a controlar a tireoide, um punhadinho, tá? Chá branco, que é o mesmo do chá verde, da camélia cinese, só que o chá branco tem uma quantidade muito baixa de cafeína. Então é melhor esse aqui, porque também não dá ansiedade, tá? Um punhadinho. Nossa, que maravilha. É uma combinação perfeita, tá? Vou tomar todo dia em casa, né? Vai tomar. Cavalinha. Cavalinha, ela, além de ser um diurético excelente, ela reativa o colágeno também. Então um punhadinho, pra retenção de líquido, é excelente, tá? Folia magra é pra tirar aquela gordura localizada, principalmente de barriga, ó. Folia magra. Um punhadinho de folia magra. Um litro de água fervente, que já está aqui, ó. Deixa eu levantar aqui, ó. Você vai pôr um litro de água aqui, ó. E vai deixar aqui durante 20 minutos, que é pra tirar todos os princípios ativos. Já está mudando a cor, ó. Depois de 20 minutos, você vai coar e vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Pode ser gelado, pode ser mono. Cinco vezes ao dia. Cinco vezes por dia, tá? Então isso aqui vai desintoxicar. Além de emagrecer, ele faz também a desintoxicação e é muito legal, porque ele acelera o metabolismo na perca de peso. Porque muita gente não consegue perder peso por causa do metabolismo, tá? Então se você está acima do peso, além de tomar esse chá, você pode tomar esse suco também. Ele tira até 50% do apetite. Uau, eu quero! Rejoenece, dá firmeza, tá? Ômega colágeno, uma colher de sopa. Ele é excelente pra dar firmeza na pele. Fibra verde, ela tem oropronobis, que ela é considerado, é, oropronobis, a carne dos pobres no passado, uma colher de sopa, tá? Então ela é muito rica em proteína. Tem três vezes mais proteína do que a carne e faz a desintoxicação e melhora a parte muscular também. E alimenta, tá? Olha, tem, hoje tem tudo. Farinha de espinafre, que é muito importante também, rico em proteína. Meia colher de sopa. E como que as meninas que estão em casa, elas podem localizar esses produtos pra fazer em casa também? Pode, depois eu vou dar uma, uma, uma dica. Dicas? É, couve, meia colher de sopa. Só que esses produtos são tão baratos hoje que às vezes a pessoa nem compensa muito fazer. Birigela, que ajuda a baixar o colesterol, que é rico em fibra também, acelera o metabolismo. Farinha de birigela, farinha de couve, nossa, eu nunca tinha visto isso. Pois é, a quitosana, a quitosana, o que que ela faz? Todos os alimentos, a gordura que você come, ela não vai pro intestino, ela vai direto, não vai pra corrente sanguínea, vai direto pro intestino, tá? Então, meia colher de sopa. Uau! Um copo de suco, de preferência um suco magro, tá? Que seja uma fruta que tem pouca caloria. Por exemplo? Abacaxi, caju, melão, maçã. Rapidinho, ó. Muito rápido. Experimenta aqui, vamos ver se você aprova. Tomar um copo desse, três vezes por dia, um copo de manhã, 20 minutos antes do almoço e 20 minutos antes do jantar, que ele tira até 50% do apetite. Muito saboroso, que delícia. Não é gostoso? Eu não gosto muito de tomar, porque fica com aquele gosto ruim, mas esse... Não, não fica, porque veja bem, já tem a polidestrose, tá? No ômega e na fibra verde, farinha, tá? Então já tem adoçante já, não precisa acrescentar nada. É, ele tá super docinho. Super docinho, né? Muito. E agora, o que mais a gente aprende? Pois é, envelhecimento, esse negócio de velhinho segurando pelas paredes, isso é coisa do passado. Coisa do passado. Entendeu? Hoje, as pessoas envelhecem se quiser. E agora, o que mais a gente aprende? Envelhecimento, esse negócio de velhinho segurando pelas paredes, isso é coisa do passado. Coisa do passado. Entendeu? Hoje, as pessoas envelhecem se quiser. Você pode combater o envelhecimento. Esse suco aqui é pra combater o envelhecimento de dentro pra fora. Então, o Sênios Colágeno, que é excelente, principalmente a partir dos 40. Uma colher de sopa. É um poderoso antioxidante pra combater o envelhecimento. Farinha de jabuticaba? Jabuticaba. Uau! Meia colher de sopa. Poderoso antioxidante. Tem farinha de tudo aqui, né? De tudo. Tudo. Maca peruana. Pra estresse, esgotamento, meia colher de sopa. Pra combater o envelhecimento também. Farinha de uva. Meia colher de sopa. Farinha de açaí. Meia colher de sopa. Camu Camu é riquíssimo em vitamina C. É um poderoso antioxidante. Camu Camu. Meia colher de sopa. Um copo de suco. Bater e tomar um copo. Isso aqui duas vezes por dia é o suficiente, tá? Duas vezes por dia. Duas vezes por dia. Então, você... As pessoas, às vezes, usam só creme. Então, vou ensinar um creme também. Pra rejuvenescer. Mas é importante você cuidar dos dois. Usar a pele. Ele cuidar também de dentro pra fora. Pra combater o envelhecimento. Isso já é possível. E outra coisa. Isso aqui tem muito cálcio. É ótimo pros ossos. É prostioporose. Dores nas juntas. Falta de castilagem. Tá? Além de combater o envelhecimento, ele também previne o envelhecimento. Pois é. Fala em velhice. Você tá com astrite, astrose, brônus. Juntas, vontade de juntar tudo e jogar fora. Não precisa. Tá? Só você tomar isso aqui, ó. É o extrato fluído. O que é os extratos fluídos? São feitos das ervas medicinais. Os extratos, tá? Então, você vai pegar 100 ml de extrato fluído de sucupira. 100. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, André. Esse creme, depois de pronto, a gente pode guardar num recipiente? Guardar por quanto tempo? Até um ano. Ele não estraga. Não vai guardar um ano. Você só tem que usar, né? Sim. Mas assim, ele tem uma validade aproximada de um ano. De um ano. Não precisa colocar em geladeira nem nada, tá? Mamica de cadela. É uma erva que chama mamica de cadela. O uso oral, ela é pra astrite, artrose, reumatismo. E o uso tópico, ela é indicada pra vitíligo. Uau! São aquelas manchas, tá? Então, mamica de cadela, 100 ml. Uva urse, 100 ml. Uva urse, 100 ml. Arnica, 100 ml. Não estraga também isso aqui. Não? Não precisa guardar na geladeira? Não, não precisa. Não? Não. Isso aqui pode guardar fora da geladeira. Uma colher de sopa, no chá de hortelã ou num copo de suco, tá? Três vezes por dia. É ótimo pra artrite, que as pessoas que sofrem com dor nas juntas, joelho inflamado, com artrite, com muitas dores, toma isso aqui e faz um efeito extraordinário. Que maravilha, André. Pois é. Como que as meninas de casa podem pegar mais informações com você, pra fazer em casa ou até mesmo adquirir seus produtos, André? Olha, hoje é domingo, tá? Não tem ninguém aqui no consultório, não. Mas amanhã, a partir de segunda-feira, você pode ligar, a partir das 9 horas, ligar 011-29-50-2304. 29-50-2304 ou em polio andrérezende.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Fica aqui as dicas do André Rezende e do programa Patrícia Moraes. Obrigada, André. Até a próxima. Obrigado a você. Nossa equipe esteve presente nos bastidores do programa Tá Na Tela, comandado pelo menino de ouro Luiz Bate, exibido aqui pela Band. Dá só uma olhada. Sim, é isso aí. Luiz Bate na tela do programa Patrícia Moraes. Nós invadimos a produção e os bastidores desse programa que tem feito um verdadeiro sucesso nas tardes da Band. Hoje, o programa Patrícia Moraes veio entrevistar e acompanhar os bastidores aqui de um menino prodígio, vamos dizer assim, né? Ou mais conhecido como menina de ouro. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, tudo bem. Que bom receber vocês aqui no meu camarim. Sejam muito bem-vindos sempre. Olha, eu acredito que a maioria das pessoas não saibam o porquê do menino prodígio, né? Eu vou deixar você contar um pedacinho o porquê. Menino prodígio ou menino de ouro? Não, menino prodígio também, porque eu li a sua história, eu vi assim, como assim jornalista aos 11 anos de idade? É, eu fazia programa de rádio já aos 11 anos de idade, quando o meu pai era médico ginecologista, ele ia muito à rádio lá de Mogi das Cruzes dar entrevista e num sábado ele não tinha com quem me deixar. Minha mãe estava em outro compromisso, então ele falou, ah, vamos comigo para a rádio. E a partir desse dia eu entrei no estúdio e fiquei apaixonado, sabia que era o que eu queria seguir para o resto da minha vida. Fiquei encantado com o microfone, sobre como funcionava a repercussão junto com os ouvintes, a participação dos ouvintes, realmente eu fiquei encantado. A sua referência então foi o rádio, né, a sua escola assim de aprendizado? Totalmente, o rádio onde eu aprendi tudo, né, eu fiquei no rádio dos 11 até os 17 anos, acho que foram 6 anos de rádio, e aí que deu muito embasamento para fazer programa ao vivo, para fazer grandes coberturas, para improviso, isso foi muito importante. Você é ótimo em improviso, inclusive com 17 anos, Bate, você foi diretor artístico, é isso? É verdade, é, foi por um período pequeno, um ano só, que era muito trabalho para eu dar conta, junto com faculdade, com programa de televisão, que eu tinha simultaneamente, mas eu fui diretor artístico da rádio. Eu gostei também, porque eu gosto de criar, eu não gosto só de apresentar, eu gosto de participar de todo o processo de criação, de execução, de acompanhamento, de edição das matérias, do que vai ser colocado ao ar, na medida do possível eu tento assistir tudo. É importante, né, porque eu acho ninguém melhor do que nós mesmos, para saber o que a gente quer que vá para o ar, que seja tudo certinho, mas olha, eu sei que você passou por várias emissoras, não é mesmo? É verdade, fui, perdi televisão e comecei na Manchete, na Extinta Manchete, que era aqui em São Paulo, mas era um programa nacional infantil, foi minha primeira experiência com televisão ao vivo, depois disso eu fiquei seis anos na Globo, depois mais cinco no SBT, cinco na Record, e agora é maio, junho, julho, agosto, setembro, cinco meses, cinco para seis meses na Band. Olha que maravilha, nosso colega aqui, meninas, você sabe que o programa Patrícia Moraes é um programa voltado para o público feminino, e as meninas, quando souberam eu recebi, né, essa pauta que eu iria entrevistá-lo, falaram assim, nossa, eu quero saber se ele está solteiro, se ele está namorando, poxa, todo mundo é apaixonado pelo Bate, menino de ouro, né, Bate? Ah, que bom, sei que está dizendo, né, que estão apaixonadas, mas as mensagens chegam mesmo, pedido de casamento, mas por enquanto acho que é só brincadeira, não chegou nenhum sério, não. Agora eu compro... Trabalho o dia inteiro. Ah, tem um monte, mas agora... Trabalho o dia inteiro é melhor não ter marido em casa, né, talvez. Bate, você tem um compromisso agora com o seu cachorrinho, não é mesmo? É verdade, é pai, né? Eu acho que ele é mais famoso que você. Eu também acho, mas é, ele é... Roy? Toy? Toy, é. Ele é um maltês, tem um ano, ele está com um ano e três meses de vida, e dorme comigo, almoça junto comigo também, é um companheirão mesmo, desde o Rio de Janeiro que eu tenho ele. Ele nasceu lá no Rio, né, enquanto eu estava pela Record lá, depois que eu mei para São Paulo, ele continuou junto comigo. O Bate, de onde veio essa história de menino de ouro? Olha, o menino de ouro foi o Marcelo Rezende, que eu não sei se foi por causa do filme, que por sinal, nunca assisti o menino de ouro. Falaram até que a Globo agora mudou o nome do filme por minha causa, por causa do apelido, porque ia concorrer com o nosso horário, mas não sei se foi pelo filme ou pelo fato da época do Cidade Alerta fazer um programa no Rio às seis da manhã e depois voltar às cinco horas da tarde para fazer o Cidade Alerta. O Marcelo sempre fala com muito carinho sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória, talvez seja por isso, né, é um apelido que eu pretendo levar para o resto da vida. Ai, que bom, então nós vamos fazer o seguinte, Bate, nós vamos hoje acompanhar os seus bastidores, para mostrar para as meninas de casa como que funcionam os bastidores por trás das câmeras do Bate aqui. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, sejam bem-vindos, vamos embora, vamos subir. A Patrícia, que está habituada com o cenário de televisão, estúdios, todo esse trabalho de bastidores, ficou realmente muito impressionada em ver a alegria e o dinamismo da produção do Tá Na Tela aqui na Band. Realmente um programa muito bem feito, com uma plateia muito animada, que logo na chegada do Luiz Bate, já mostraram que realmente vieram com uma participação muito legal. televisão cada vez mais competitiva, pois é, hoje em dia a disputa da audiência é muito intensa, é palmo a palmo, e produzir um programa de qualidade realmente faz diferença. E o Bate está de parabéns, juntamente com a equipe de produção da Rede Bandeirantes de televisão, tem feito um programa diferente. A Patrícia realmente parabeniza esse trabalho tão bacana, de um apresentador que tem sido muito festejado, muito celebrado e muito intenso em suas participações. O programa não perde o pique por nenhum minuto. É o Bate, é a plateia, é a produção, e a Patrícia estava lá conferindo tudo isso. Realmente, televisão é uma verdadeira profissão de fé, é para quem gosta e é para quem mergulha nesse universo. Não existe doação pela metade. Na TV, o apresentador tem que se doar de forma intensa e nos intervalos mergulhar nisso. E lá em cima, no switcher, o pessoal trabalha intensamente, porque não é o trabalho de uma pessoa só, não. É o trabalho de uma verdadeira equipe mobilizada para fazer um programa acontecer. São os editores, produtores, roteiristas, pautistas... É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dos bastidores aqui do programa do Bate. Continue ligadinho no programa Patrícia Moraes. Beijo! A Patrícia interagiu com a plateia do Luiz Bate. É, a plateia do Tá Na Tela também é público fiel do programa Patrícia Moraes. E agora uma reportagem bem emocionante. Falando de arte e superação, eu fui conhecer o Balé de Cegos, um espetáculo incrível e uma verdadeira lição de vida. Acompanhe e se emocione com a gente. Gente, hoje o programa Patrícia Moraes é só emoção. Eu estou aqui no Teatro Ítalo, onde nós vamos conhecer uma companhia de balé diferente. É a Companhia de Balé dos Cegos, da Fernanda Bianchini. Tenho certeza que vocês aí de casa vão se emocionar com as histórias de superação de força e de realização de sonhos. Da maior companhia e única companhia de cegos do mundo. E aí, gente, hoje o programa Patrícia Moraes vai trazer uma matéria muito emocionante aqui para vocês. Estou ao lado da Fernanda Bianchini, que vai nos explicar um pouquinho, né? Que é a presidente e fundadora do Balé dos Cegos, é isso? Isso mesmo. Esse projeto é um trabalho voluntário que entrou na minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. Já faz quase 20 anos de história. E foram 20 anos realizando sonhos e transformando vidas. Hoje a gente está realizando um espetáculo em comemoração ao Dia das Crianças, né? Então, as crianças vão estar dançando e sempre recebendo aplausos pela qualidade do trabalho, pela alegria no palco. E nunca pela deficiência, porque eu sempre falo para eles que eles nunca devem receber aplausos por serem coitadinhos, como muitas vezes a sociedade coloca que eles são. E sim, através dessa bela arte. Agora, no ensaio, quem está no palco é a única companhia profissional de balé de cegos do mundo, né? Então, eu tenho muito orgulho de falar isso. Todo mundo que entra já tem elas como referência, mas elas nunca tiveram nenhuma referência, né? Então, foi tudo muito na raça. Estou aqui ao lado da Marina, que também é bailarina da companhia, da Fernanda Bianchini. Marina, você já está há quanto tempo com a Fernanda? Olha, um ano depois que começou. Mais ou menos uns 19 anos, não é isso? Você começou com que idade? Dez. Com dez aninhos? Todo o trabalho é através do toque e da percepção corporal. Então, as bailarinas tocam o meu corpo e dos outros professores, vão sentindo o movimento e depois tentando reproduzir no seu próprio corpo. E daí surge o movimento, a coreografia e o grande espetáculo, que é o Grande Dia. E aos 15 anos de idade, foi lançado o maior desafio na minha vida. Uma das irmãs do Padre Chico perguntou se era possível cego dançar balé clássico. Eu estou arrepiada, gente. E eu falei que eu não sabia se era possível ou não, porque eu nunca tinha ensinado ninguém, eu nunca tinha dado aula para ninguém. E aí meus pais falaram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida. Filha, nunca fala não para um desafio, pois são sempre destes que partem os maiores ensinamentos que a gente tem nas nossas vidas. E foi o que aconteceu. Como que você aprendeu os passos, Marina? Então, na verdade, é tudo através do toque, né? Então, a professora toca no seu corpo e ensina. Aí, se você já aprendeu e a colega não, a professora também pede para você ajudar. Porque no começo é muito difícil, né? É uma a uma mesmo, individual. Então, quando uma aprende, ela já automaticamente começa a ajudar as outras que ainda não aprenderam para tentar agilizar o processo, né? Esse trabalho também mudou a minha vida para melhor. Hoje, através de todos eles, eu aprendi a muitas vezes fechar esses olhos da visão que são extremamente preconceituosos e abrir esses olhos do coração. E com certeza, quando a gente aprende a abrir os olhos do coração, a gente enxerga um mundo muito mais bonito, um mundo com mais significado. O que eu quero, através de tudo isso, é ajudar, além de transformar a vida dessas meninas, poder transformar um mundo melhor, sem violência, sem preconceito, no qual a verdadeira inclusão exista e aconteça. O que eu quero, através de tudo isso, é ajudar, não se lembrar. Eu vi que você, quando você fala da sua companhia, você se emociona muito, né? É a partir de que idade que as crianças podem te procurar? A partir de três anos já começa o balé, só que bem antes disso, eu como fisioterapeuta, eu faço também a estimulação precoce dos deficientes. A nossa grande maioria são deficientes visuais, mas temos também 30% de vagas para outros tipos de deficiência e também para pessoas que não têm deficiência para trabalhar a inclusão às avessas. Gente, hoje o programa Patrícia Moraes traz uma matéria muito emocionante. Nós estamos aqui na companhia de Balé dos Cegos, de Fernanda Bianchini. Nós vamos conversar um pouquinho com essas artistas, né? Do balé. Estou aqui ao lado da Poliana e a Poliana vai falar um pouquinho dessa experiência dela. A Poliana, ela é deficiente visual e vai falar um pouco da sua experiência aqui com a gente, não é mesmo, Poliana? Poliana, fala para a gente como que é essa experiência de você estar aprendendo passo a passo e hoje ser uma dançarina de balé? Olha, eu acho muito legal estar aqui na companhia Fernanda Bianchini aprendendo todos os passos e graças a ela eu estou conseguindo aprender passos novos. E quantos anos você começou, Poliana? Com cinco. Você está com quantos anos hoje? Dez. Ai, obrigada, linda. Eu vou falar agora com a Yasmin. A Yasmin, ela não é deficiente visual, mas ela também está aqui junto às meninas, fazendo esse trabalho, não é mesmo, Yasmin? Fala para a gente como que é trabalhar em conjunto com essas meninas. É muito legal e eu estou aprendendo muitas coisas novas com elas. O que você aprende com elas? Eu aprendo muito com a Viviane, eu aprendo muitos sinais e com a Poliana eu aprendo muito a falar com ela, a produzir com ela, porque eu tenho que falar para ela ouvir, né? Porque ela não consegue ver, então eu ajudo ela falando. Elas te ensinam e você ensina elas. Gente, olha só, essa matéria é tão emocionante que eu estou aqui do lado da Roselene, que é a mãe da Vivian. A Vivian, ela é deficiente auditiva. Eu queria, Roselene, que você explicasse como que é ver a sua filha se apresentando num palco de teatro desse, como que é para você ver a sua filha realizando o sonho dela, né? É um exemplo de superação para muita gente que está em casa. É muito gratificante para eu, mãe, né? Que foi ela que me pediu para eu procurar a escola de balé. E como que ela ficou sabendo? Não, desde quatro anos ela me pedia, só que você nunca consegue ir por na escola de balé porque as pessoas não querem adaptar, né? Ah, claro. E eu fiquei sabendo esse ano dessa escola. Assim que eu fiquei sabendo, já fui lá na escola perguntar se tinha como colocar ela. Imediatamente ela já começou a participar, já é a segunda apresentação dela. Não, é um sonho, tanto para mim quanto para ela. Fernanda, eu queria que você passasse para as mamães de casa, que tem uns filhinhos que também têm essa dificuldade, né? Como que elas podem fazer para te procurar? Todos os cursos são 100% gratuitos. Basta procurar na associação através do telefone 5084 8542. Através do Facebook, é Twitter, é Balê de Cegos. Então a gente, assim, basta ter força de vontade e vir participar dessa grande família, desse grande amor. Na verdade, não tem assim, ah, uma seleção para colocar. Eu acho que na vida eles já sofrem tanto. Aqui é um momento onde eles não recebem nãos. Aqui é um momento deles se realizarem. Gente, espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje. Realmente é muito emocionante. A gente chora de emoção. Essas meninas são um exemplo de superação para todos nós. E convido vocês também a conhecer o Balé dos Cegos. E esse foi o programa de hoje. Quero mais uma vez te agradecer pela sua audiência e te convidar a fazer parte de nossas redes sociais. Você também pode assistir os nossos episódios pelo site, que, aliás, está de cara nova. Espero que você tenha um domingo maravilhoso, uma semana abençoada e um beijo grande da Patrícia Moraes. Tchau!